Brito Divulgações, o Moral de São Paulo Mas ele já saiu do chão Falta um tempo pra dizer Eu amo você, eu amo Eu amo você, eu amo Eu amo você Eu amo você, eu amo Eu confesso que chorava Por saudades de você E você nem me escutava Eu queria só te dizer Eu amo você, eu amo Eu amo você, eu amo Por meu amor me arrependi De ir pra longe de você Cansar de Deus, sobrevivi Eu acho que vou te dizer Eu amo você, eu amo 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 Bora Obrigado, meu amor, pelo carinho O meu amor me arrependi De ir pra longe de você Coisa de Deus, sobrevivi Coisa de Deus, sobrevivi Eu amo você, eu amo 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 Brito Divulgações Boa noite Eu amo você, eu amo Carna läisco Boa noite Boa noite Ele ligou de novo e o meu bem foi atender Agora ele entendeu Por que que o plano do carona nunca tava no mesmo lugar O porquê do plano que eu trocava sem a do meu celular Ela entendeu Que o suor que eu chegava não era da academia Ela entendeu Que era hora extra do trabalho todo dia Com o olho encharcado Sobe e desce, seu amor te espera lá embaixo Me perguntou o que era Eu só falei que ligaram em enganar Mas a enganada é ela que faz tudo certo com o cara errado Eu não tinha pra onde correr Eu ligou de novo e o meu bem foi atender Agora ele entendeu Por que que o plano do carona nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu Ela entendeu Brito Divulgações O Moral de São Paulo Pegar as tuas coisas e vem morar na minha vida Tu tem cara de tudo que sonhei Eu quero ser feliz contigo Quero ser teu outro amigo Tu tens tudo E eu procurei Mas olha nós Às vezes travessamos Em dias Que quase caímos Olha nós Olha nós Olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos Mas também choramos Eu quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção A lua Em direção A lua Olha, Bredo Bredo tá na área, Bredo Você tá vendo ali, tá vendo? Mas olha nós Mas olha nós Às vezes travessamos E tem de... Ai, já eu gosto, né, já eu Que quase caímos Olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos 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 Mas também choramos Eu quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante No mesmo volante Em direção A lua Em direção A lua A lua Deixa baixinho, deixa baixinho logo, hein? Eu quero que tudo Eu quero que tudo Oh, oh, oh A loja Todo mesmo volante Em direção A lua Em direção A lua Em direção Em direção A lua Agora mais uma Brito Divulgações O Moral de São Paulo A dança é 10 Clique do Vale gravando tudo ao vivo Joga, joga, repertório no... Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você quer Obrigado Que eu seja um homem Pode te passar Feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre fez Eu te amo Mas eu sei que a gente não tá certo Beijo e meu sorriso Beijo não estando perto Saberim Beidora também é provar de amor A nossa história fica Mas a gente acabou E aí Tomará que ele te leve pra viajar E abra tudo E entre onde você sonhou Foi vá Que faça amor contigo Num bagulho de trás do carro Te leve pra jantar Daquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor A rocha A rocha Arrocha Caixa um beijo Também é prova de amor A nossa história fica mas a gente acabou Tomará que ele te leve pra viajar Lá pra todo que encontro você sonhou O mar que passa por contínua de trás do carro Te leve na janra daquele Tomará que ele te leve pra viajar E passa por contínua de trás do carro Te leve na janra daquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai saber que isso podia ser melhor Brito Divulgações, o Moral de São Paulo O que eu mais quero é te amar na praia Dizem te amo bem na tua cara Meu coração tá perguntando por você Ele só voltava até quando você aparecer Então volta logo que até meu relógio Tá com tantas horas pra te ter aqui comigo Traz de volta meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia Dizem te amo bem na tua cara O que eu mais quero é te amar na praia Ah, 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 ah Dizem te amo bem na tua cara Ah, 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 ah A rocha, amiga, a rocha, amiga, a rocha O meu coração tá perguntando por você Ele só voltava até quando você aparecer Então volta logo que até meu relógio Tá com tantas horas pra te ter aqui comigo Traz de volta meu sorriso E aí O que eu mais quero é te amar na praia Ah, 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 ah Dizem te amo bem na tua cara Ah, 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 ah O que eu mais quero é te amar na praia Ah, 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 ah Dizem te amo bem na tua cara Vá, ah, 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 ah Arrocha minha sáb famil6, arrocha Oh, que eu mais quero é te amo Brito Divulgações, o moral de São Paulo Ela entrou tão linda Com pérfugo e cheiroso Quando ela passou Quase que o ressonante todo Quebra o pescoço Pegou o telefone Acessou quieto Escolheu a bebida Abre o sorriso e diz É o amor E chega ao caçom Os balões De corações Escrito a modificação E o beijo veio daquele jeito Olhado e demorado sem perfeito E na boca de outro Na vida de outro Eu me engoli do choro Pra não bagoar Também tá aqui Pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar Contando lugar nesse mundo Ela pediu Ela pediu ele em casamento Restaurante Aplaudiu Tive que bater palmas E chega ao caçom E chega ao caçom Molhado e demorado sem perfeito 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 E na boca de outro Na vida de outro Eu me engoli do choro Pra não bagoar Também tá aqui Pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar Contando lugar nesse mundo E ela pediu ele em casamento Restaurante Aplaudiu Já não bastava a gente se encontrar Contando lugar nesse mundo E ela pediu ele em casamento Restaurante Aplaudiu Tive que bater palmas junto Brito Divulgações O Moral de São Paulo Creja Madrid Creta Sentindo esse cafuné Eu fico aqui pensando Se lembra do auge dos nossos 17 anos No tempo que faltava tudo Mas sobrava plano Eu procurava um tesouro Igual o garimpeiro procurava ouro E até achava um sim Só que hoje eu não posso te ver Só que hoje eu não posso te olhar Porque noivo que vê noiva antes pode dar azar Quem dividia comigo me hoje A dificuldade com meu corpo ouro Só eu chorou pra poder ser feliz Tá entrando de branco na igreja Patriz Tá entrando de branco na igreja Patriz Passagem de fusão Virou passagem para Paris Eu procurava tesouro Eu procurava tesouro Igual o garimpeiro procurava ouro Até achava um tesouro Só que hoje eu não posso te ver Só que hoje eu não posso te olhar Porque noivo que vê noiva antes pode dar azar Quem dividia comigo me hoje A dificuldade com meu corpo ouro Só eu chorou pra poder ser feliz Tá entrando de branco na igreja Patriz Tá entrando de branco na igreja Patriz Tá entrando de branco na igreja Patriz Passagem de fusão Virou passagem para Paris O repertório mais gostoso do Brasil Tiago Aquei Brito Divulgações O Moral de São Paulo Você não precisa de um livro de Acajú Você só precisa de um cheiro de Acajú Você não precisa de uma sessão de terapia Você só precisa de uma noite mal dormir Acajú 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 Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Eu só quero nunca mais que cê quer repetir Eu tenho a voz que te arrepia, mas eu quero ouvir Me desbloqueia aí Me desbloqueia aí Me desbloqueia aí, meu gordinho Pelo amor de Deus É só daqui a madeira, hein? O Moral de São Paulo Louvinha, eu cheiro ainda tá na minha camisa Beijo, meu amor, obrigado O mundo faz te ficar só pra me assombrar E por mais de primeira você não é minha ainda Se devolver o que não falta é barpanjo na fila Tão cedo pra gente não brincar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Vê se de logo, porque água morna serve nem pra chá Se cê não quiser Nada a sério, eu e sério Que não se arrependa de me derrubar pra rua Não tem nenhum termo Eu não sou bagunça Ou amar pra bola Ou porra nenhuma Se não quer nada a sério Eu e sério Que não se arrependa Não tem nenhum termo Eu não sou bagunça Ou amar pra bola Ou porra nenhuma Meu amigo Jebbson Vamos juntos, Jebbson Bora, Jão Bora, Jão Bora, meu amor Obrigado Nem por mais que eu queira Você não é minha ainda Se devolver O que não falta é barpanjo na fila Tão cedo pra gente não brincar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo Porque a água morna Bora, Jão Bora, Jão Bora, Jão Bora, Jão Sim, Sim Tamo junto, meu irmão Beijo Eu e sério Que não se arrependa Não tem nenhum termo Eu não sou bagunça Joga, joga, joga Se não quer nada a sério Eu e sério Que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem nenhum termo Eu não sou bagunça Ou amar pra boca Ou porra nenhuma Se não quer nada a sério Eu e sério Que não se arrependa Não tem nenhum termo Eu não sou bagunça Ou amar pra boca Ou porra nenhuma Se não quer nada a sério Eu e sério Que não se arrependa Não tem nenhum termo Eu não sou bagunça Ou amar pra boca Ou porra nenhuma Eu e sério Eu e sério Tchau, beijão Olá, mi Deus É de mundo